E a população da região sul da cidade está na expectativa para a entrega do centro de convivência intergeracional no bairro 14 de novembro e de acordo com a prefeitura o espaço que está em fase de construção deve ser finalizado muito em breve. A obra começou em fevereiro de 2020 e era para ter sido entregue no mesmo ano. Porém, houve atraso. Com trabalhos retomados, os serviços avançam. A estrutura do centro de convivência já recebeu o telhado. A fase de acabamento começa, mas tem muitos detalhes pela frente. O pessoal tem trabalhado e bastante por aqui. Foi realizada a parte da cobertura na semana passada, em que se inicia essa semana a parte do piso, finalização do reboco e já inicia a colocação de azulejos, porcelanato, que é a parte do acabamento final da obra, seguindo o cronograma estabelecido pelos profissionais engenheiros. O investimento de cerca de um milhão de reais para a construção da estrutura. Segundo o município, a expectativa é inaugurar toda essa estrutura em novembro deste ano. Aí, diversas atividades poderão ser desenvolvidas com toda a comunidade. Para atender crianças, adolescentes, idosos, a família como um todo. Nós iremos desenvolver os serviços de contraturno. Por exemplo, a criança vai de manhã na escola e de tarde, em vez de ficar na rua, vai para esse ambiente, em que lá teremos oficineiros, educadores, profissionais preparados para poder agregar um atendimento que já é prestado pela educação. Por isso, dizemos esse atendimento de contraturno, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Que tal degustar uma boa comida e ainda fazer o bem? A OPCAM realiza, no próximo dia 21, uma feijoada para arrecadar fundos. Saiba como participar com o Rogério Antunes. Os cupons para a feijoada já estão sendo comercializados aqui na OPCAM em Cascavel. Importante participar dessa iniciativa até para ajudar os pacientes do hospital, já que o hospital também depende dessas doações. Eu vou conversar agora com a Kelly, que é gestora aqui na OPCAM em Cascavel. Kelly, explica para a gente como as pessoas podem adquirir esses ingressos para essa feijoada. Nós estamos comercializando os ingressos aqui no hospital ou através do WhatsApp, 2101 7025. Então, os interessados entram em contato que nós organizamos o envio desses ingressos. E nós estamos também convidando fabricantes aí de insumos que são usados na feijoada para realizar uma doação, que assim a gente consegue um resultado, uma receita muito mais ampla. E todo esse recurso vem para auxiliar no tratamento das pessoas que têm câncer e que estão aqui na instituição. A feijoada vai ser servida já no sábado, né? Sábado, dia 21 de agosto, será no Seminário São José e no sistema Drive-Thru. Então, as pessoas não precisam levar nenhum vasilhame, tudo vai ser embaladinho, será feita e organizada uma fila, tem dois acessos lá no seminário. Entra pelo portão, sai pelo outro, um fluxo bem rapidinho. Começamos a entregar às 11 horas e vamos até às 14 horas. Qual que é o valor do ingresso para aquisição? É R$ 50,00. A gente está vendendo à causa. E em relação a, assim, quantas pessoas comem? Depende da fome de cada um, né? Podem comer duas pessoas ou, de repente, algumas famílias, um só come, né? Então, a gente não consegue mensurar. Ok. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Outras informações sobre essa feijoada também estão disponíveis no nosso portal tarobanews.com. De Cascavel, Rogério Antunes. O UFC Cascavel tem um compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado. Vai enfrentar o Juventus de Jaraguá e o Luciano Neves traz detalhes para a gente. O UFC Cascavel volta a jogar pela Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado. O time abre a nona rodada da competição e encara o Juventus de Jaraguá em jogo marcado para as 3 da tarde no estádio João Marcato. No primeiro turno, o UFC Cascavel venceu esse adversário por 1 a 0 no estádio Olímpico Regional e defende a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro. O time cascavelense também lidera o Grupo 8 com 20 pontos ganhos. Para o jogo deste sábado, o técnico tcheco tem um desfalque, não conta com o volante gama. Para o lugar dele, deve escalar Bileu ou, então, o volante Duda. De resto, é o mesmo time que venceu o Rio Branco na última rodada pela Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem, tcheco fez o último treino em Cascavel e depois o time pegou a estrada rumo a Santa Catarina. Com informações da Série D do Campeonato Brasileiro de Cascavel, Luciano Neves. Obrigado, Luciano, aí pelas informações. Em relação ao desfalque que o time do UFC Cascavel tem, a saída do gama, quer dizer, o Duda é um jogador que foi titular da equipe do Cascavel por um longo período. O tcheco conhece muito bem este jogador. É um volante de contenção e que atua muito bem nesse setor. Um jogador que desarma de forma muito precisa, não é? E, claro, o time do Cascavel vai jogar fora de casa, trazendo um resultado positivo de lá que pode ser considerado um empate, já está de bom tamanho. E aí, um jogador de contenção pode até ser uma boa arma para o tcheco nesta partida complicada lá em Jaraguá do Sul. Ora, neste fim de semana tem Fórmula 1 na tela do Tarobabandi. Depois de toda a polêmica causada pelo acidente que aconteceu entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, Max foi parar no hospital, Lewis Hamilton foi punido, ainda assim ganhou o grande prêmio, a Red Bull recorreu, a Federação Internacional de Automobilismo resolveu não abrir um novo processo e aí esse capítulo do grande prêmio da Inglaterra acaba aqui e a Hungria é o que está valendo. Nos treinos livres aqui na Hungria, Max Verstappen foi o mais rápido no primeiro treino livre, Bottas em segundo, Hamilton em terceiro. Já no segundo treino livre as coisas se inverteram, Bottas foi o mais rápido, Lewis Hamilton o segundo e Max Verstappen o terceiro, mas esses três entre três décimos de segundo, ou seja, não tem quase diferença entre eles, portanto a classificação vai ser bastante apertada e a corrida muito disputada, já que a gente sabe que esses pilotos guardam mágoas do passado, vamos ver se eles vão, se o Max Verstappen vai dar o troco ou se não e como que vai ser essa disputa curva por curva aqui no grande prêmio da Hungria. Você acompanha a classificação ao vivo a partir das nove e meia da manhã pelo horário de Brasília e a corrida no domingo também ao vivo às nove e meia da manhã pelo horário de Brasília. Fórmula 1 é na Band. É isso aí, ficamos por aqui, uma excelente noite para todos vocês, ótimo final de semana também, temos imagens da Ponte da Amizade para encerrar esta edição.